Pessoal, a gente completou o nosso objetivo que era chegar aqui na nascente do Rio São Francisco Não colocamos nem microfone para vocês ouvirem o que a gente está ouvindo Nesse local maravilhoso Estamos aqui mais ou menos uma hora Olhando para essa cachoeira Curtindo e agradecendo tudo o que tem acontecido na nossa vida Nesses últimos seis anos aí Pelo Brasil Olha só A água chega depois de 180 metros aí Só o vapor aqui nesse lago Pessoal, a gente fez uma visita rápida ali A Néria mais o seu José Eles convidaram a gente para voltar Então se a gente voltar por esse caminho na volta a gente vai parar Mas a gente fica muito feliz com esses encontros A gente comprou queijo lá e no final a gente ganhou doce de leite Potos de doce de leite para a gente comer com queijo E o carinho do povo mineiro E um local que você Que é da roça Você vai recordar das comidas da roça E você que é da cidade você vai ver Uma culinária Diferenciada que é a mineira Doces Tem de tudo Carne na lata A gente não mostrou mas a gente viu o que tinha E bora lá Bora lá que Cascadanta O nascente do São Francisco Tá chegando Nossa vida na estrada De cada região Chegando em mais um local aqui Olha só Próximo do Paredão também Tem área de camping É uma venda Olha só Na volta a gente vai dar uma parada Olha só E aqui Aquele nome Eu amo Canastra E o Paredão na nossa frente Pessoal E outra coisa Lá em cima É onde nasce o Rio de São Francisco A gente vai lá também E lá em cima É uma grande chapada Quase 100 quilômetros de extensão Então Joaquina também vai subir essa montanha Cardim de Sol do Nordeste A preferência é nacional São Salles, ela é Cris Nós pelo mundo a viajar Na Cumbi, Joaquina Motorhome, nosso lar São Salles, ela é Cris Nós pelo mundo a viajar Na Cumbi, Joaquina Motorhome, nosso lar Pessoal, aí do nada Nós estamos andando aqui Olha só Joaquina Serra da Babilônia Do outro lado Aqui do lado de cá Serra da Canacha E olha quem está ali E é para lá que nós vamos Que local, pessoal Olhem isso Então, bora lá Pessoal, agora a gente está descendo um pouco aqui Estamos de frente para a Cascadanta Ela vem num rasgo na pedra Lá do outro da Serra da Canacha Do Chapadão E agora a gente vai até O pé dela Beleza, Nilson Depois a gente volta Nós estamos chegando agora Beleza Pessoal, e no caminho da Cachoeira Olha o que a gente encontrou Olha a visão que essa casa tem Olha só Acordar de manhã de frente Para Cachoeira E não é qualquer Cachoeira É a Cachoeira É a Cascadanta A Vaquinha já veio aqui para tirar o leite A Galinha está correndo A Joaquina E a Cachoeira está lá na frente Então, bora lá Então, bora lá Pessoal, agora a gente está passando Em um afluente do Rio São Francisco Olha só Olha que maravilha Águas cristalinas E estamos chegando Estamos sobre uma ponte aqui Que pelo jeito é nova E cada metro mais próximo Olha só, pessoal Quanto tempo que a gente está Avistando a Cachoeira E não chega É nós pelo mundo da Joaquina Vamos com a gente Chega a hora Estrada Boa pra desbravar Junto com a Joaquina Nós vamos a qualquer lugar Sempre levando alegria Amor e paz do coração Do litoral brasileiro As entranhas do sertão Visitando as cidades Fazendo amizades Espalhando a beleza Da natureza do Brasil Num sentimento profundo É nós pelo mundo Com a mais pura certeza Do amor que nos uniu Pessoal, estamos chegando No Parque Nacional da Serra da Canasta Cachoeira Cascadanta A estrada continua E agora estamos indo em direção A Cachoeira Aqui tem restaurante Camping Bora lá Cada curva uma novidade Estamos no Parque Nacional da Serra da Canastra Horário de funcionamento das 8 às 18 E entrada somente até as 16 Após as 17 horas Após as 17 horas A porteira estará trancada Passando mais um rio Que vai se juntar com o rio São Francisco E bora lá Pessoal, agora a gente vai estacionar E vamos fazer uma caminhadinha aí Pra conhecer a Cachoeira Junto com você Coração batendo mais forte Cada passo mais próximo aí Do nascente de São Francisco A gente vai ali agora na Cascadanta Estamos aqui na entrada Bastante aventureiros por aqui Pessoal aí Tem que deixar o número De documento É grátis Não precisa pagar E aí a gente vai fazer Uma caminhada agora Não é Cris? Bora lá Pessoal, tem dois caminhos Um Que você pode ir de carro por aqui Se você tiver alguma deficiência E agora a gente vai Descer aqui Essa trilha Vamos passar pelo rio Um local Com a trilha maior Mas porém É na sombra Depois a gente volta Pelo outro lado Ó Aqui É a trilha Pra Cascadanta Então Bora lá Bora lá Que O nascente do São Francisco Tá chegando Ó Estamos caminhando aqui Dentro da floresta Placas Indicando aí a trilha E aqui Banheiros Seja bem-vindo Parque Nacional Serra da Canate Cachoeira Cascadanta E tem até uma lanchonete Só que hoje Não tá funcionando Ali Uma residência E bora lá Para ter uma ideia De como é fascinante A paisagem ali O leitor Deve imaginar Estar vendo Em conjunto Tudo que a natureza Tem de mais encantador Augusto de Saint-Hilarie Viagem As nascentes Do Rio São Francisco É isso aí pessoal Acredito que Seja um Escritor Que passou por aqui E fez um livro Pessoal Aqui embaixo A gente já vê O Rio Já houve Cachoeiras E a gente Já vê Um pouquinho Da Cascadanta Lá Na frente Bora lá Olhem só Pessoal Eu acredito Que a gente Vai descer As margens Do Rio E a Cris Já viu Uma borboleta Azul E ela Passou por aqui Uma ponte De madeira E aqui Um pouco Do Rio Mirante Ele é muito Bonita Esse é o São Francisco Esse é o motivo As primeiras águas Dele Da nossa Expedição Incrível Pessoal E é uma trilha Pouco explorada Eu acredito Que a maioria Das pessoas Vão por cima E não aproveita Esse cenário Essas rochas Diferentes Olha só Parece madeira E é o seguinte Não vamos perder A oportunidade De entrar No Velho Chico E olha os peixinhos Os lambarezinhos Água gelada Fundo de pedra E mais uma citação Aqui de Auguste de Saint-Elaire Um céu de azul Puríssimo Montanhas coroadas De rochas Uma cachoeira Majestosa Águas de uma Limpidez sem par O verde Cintilante Das folhagens E finalmente As matas virgens Que exibem Todos os tipos De vegetação Tropical E bora lá Aqui na frente Mais uma Uma construção Parece um chalé Parece um chalé É local Para churrasqueira Quatro churrasqueiras Se quiser vir para cá E acampar Olha que local E ali na frente Mais Olha só Pessoal Local de Piquenique Aqui em cima Também tem mais Algumas E na frente Aqui Eu acredito Que já é O caminho Principal Que a gente Poderia ter vindo Mais churrasqueiras E algumas informações Bem organizado Aqui O parque Aqui tem uma trilha Vamos por essa trilha rústica Bora lá Pessoal E olha só A gente andou bastante Aqui na trilha Que a gente encontrou Uma casa de cupim Maior que eu Então bora E saímos Em mais uma construção Acredito que é banheiros Olha só E vamos lá Mais algumas informações Aqui E aqui É uma trilha Também Pessoal Se a gente quiser Ir para o trecho Da parte de cima Da cascadanta Caminhando A gente pode Onde que a gente está Cris? Nós estamos aqui Na parte baixa E aqui É a parte Da nascente O alto Da cascadanta Estamos Vamos A 873 metros E no máximo 1.276 Não, mas aí aqui está 3.300 Isso aí é a quantidade de metros Que a gente tem que caminhar Ah, tá Entendeu? Entendi Só que a gente vai fazer isso Com a Joaquina Nós vamos lá A Joaquina tem que ir lá Vamos no nascente É isso aí Aqui é o estacionamento Para quem Tem algum tipo de deficiência E daqui para cima É só A pé Pessoal Estamos agora de volta Em uma área aberta E olha só Alguém Passando aqui De avião É isso aí Nós não podemos de avião Vamos a pé mesmo Aqui Local para banho Já tem uma galera Embaixo Mas o que a gente Quer mesmo É a cachoeira Bora lá 700 metros aí Faltando E olha só Pessoal Que imagem É isso aí É isso aí Pessoal Continuando aqui A nossa caminhada Mais Uma citação aqui De Santillare A ponte A Cris E a dança Da árvore E olha o tamanho Daquela colha De sombambaia Que linda E ela não para Pessoal Ela está Acenando para a gente Aqui E aplaudindo Para a gente ter Quase concluído A expedição São Francisco Pessoal Já estamos chegando pro próximo A gente já sente o frescor Da cachoeira Aqui um pequeno Um pequeno mirante E da onde vem Essa água toda É o que a gente vai descobrir A gente vai ver É isso aí pessoal É o nosso troféu A cachoeira cascadanta É o principal cartão postal Da Serra da Canastra 188 metros de queda Mas o que a gente quer ver É o nascente do São Francisco Lá em cima E chegamos nesse Santuário E aí 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 Pessoal Muita aventura Vindo por aí A gente vai fazer Depois de ter completado Todos os estados do Brasil A gente vai fazer expedições Então essa foi a primeira Que a gente fez aí Depois de completar Todos os estados E vai vir muito por aí ainda Né Cris? Pois é pessoal Estamos muito felizes E acredito que você Que acompanhou também Essa saga Tá feliz aí Junto com a gente E é isso que o Salles falou A gente agradece Com coração A cada um Que vem acompanhando Aí a nossa história Ó Estamos fazendo aqui Esse vídeo Não colocamos nem microfone Pra vocês ouvirem aí O que a gente tá ouvindo Nesse local maravilhoso Estamos aqui Mais ou menos uma hora Olhando pra essa cachoeira Curtindo e agradecendo Tudo que tem acontecido Na nossa vida Nesses últimos seis anos aí Pelo Brasil Olha só A água Chega depois de 180 metros aí ó Só o vapor Aqui nesse lago Top né? E tá formando até Um arco-íris Olha É isso aí Então agora a gente se vê Lá em cima No nascente do rio Bora lá E vocês acharam Que a gente ia embora Sem tomar um banho Aqui no rio São Francisco Nas primeiras águas? Que nada Olha só Já entrei ali um pouquinho Olha quem tá lá dentro Tomando seu banho Olha lá E daqui ó A visão que a gente tem Da casca danta Top demais né? Agora eu vou mostrar Pra vocês Uma coisa Interessantíssima Olha Quanto peixe E eles são Mansinhos Mansinhos Top demais né? Tomando banho Junto com a gente Quer dizer Nós tomando banho Junto com eles né? Pessoal A gente tava aqui De boa descendo Dando um reconhecimento Aqui Pra gente voltar Lá pro nosso cantinho Pra dormir Nós fomos abordados Aqui pelo Jorge E pela Sinara Jogou o carro na frente Achei que era Uma assaltante Eu ia entender Eles estão com medo Eles estão com medo E agora Nós temos um convite Pra ir em Olímpia? Em Severina 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 E Olímpia também É pertinho? Do lado 15 quilômetros Comer um calzone No Mafoá do Capivara Isso E pra quem Forno a lenha Massa artesanal Massa da mãe Da dona Cida Eu até com isso Se vocês quiserem saber Quem é o Capivara Tem que ir lá no Mafoá Pra saber Isso E como é que faz Pra ir lá? Instagram Mafoá do Capivara Fica onde? Em São Paulo? Em Severina Em Severina Interior de São Paulo Então é só entrar lá No Instagram Isso Mafoá do Capivara Eles vão Vocês vão Depois vocês Voltam Vocês vão Ficou